E aí, gente? Chega mais, chega mais. Vitrine Revista já está ao vivo pra você nesta tarde de terça-feira, dia 27 de setembro. Chegamos pra te fazer companhia nesse começo de tarde chuvosa, né? A chuva segue aqui na nossa cidade de Londrina e região. E falando em chuva, olha só, né? Que ela leve nossas mágoas e traga de volta a luz para nossos corações. Vamos pensar assim? Essa chuva caindo que leve todas as energias negativas e que nós possamos renovar a nossa luz. Dá pra ver a nossa câmera aí mostrando como que está a nossa cidade? Bastante nuvens, né? O clima segue. Começando a chover de novo, né? Não estou conseguindo enxergar daqui, mas a produção me falando aqui que a chuva está voltando aí devagar, mas permanece. Ana Lourenço, o que você está achando dessa chuva? Vem, conta pra mim. Ai, eu não gosto muito de chuva não, né? Melhor o sol. É, melhor o sol. É, eu acho que eu gosto de chuva, mas aqui um pouquinho de chuva, aí ela vai embora, aí vem o sol, mas está difícil ela ir embora, né? Porque a gente fica dentro de casa e quem é dona de casa para fazer os afazeres, né? Lava a roupa, que é o nosso caso que mora em apartamento, daí a gente tem que ficar esperando e só vai aumentando, né? Mas é bom, né? É bom, é bom. Assim os lagos, os rios vão estar cheinhos, a gente não vai ter falta de água, né? Isso, pra quem também tem plantações, né? Também, é. A gente tem que pensar por todos, né? O que você vai preparar aqui hoje pra gente, Ana? Olha só, que coisa mais fofa. Hoje eu vou fazer uma torta de limão super fácil, pra fazer em casa. Que linda! Pra servir pra família, pra visita. Com esse tempinho, hein? Porque esse tempinho combina, né? Chuva, receita boa, vitrine revista, coisa boa. Seja bem-vinda, tá? Obrigada. Obrigada pela sua presença aqui. Obrigada a vocês. Daqui a gente volta aqui pra saber como que faz essa torta de limão, receita fácil e prática pra você fazer ainda hoje na sua casa, tá? E olha só, a Sabrina Teixeira já abre o nosso programa aqui, porque ela veio contar pra gente sobre as tendências de cores e cortes pra primavera-verão. Agora, Sabrina, esse tempo não tá ajudando o cabelo, né? A gente enrola o cabelo, hoje eu vim com o cabelo chapado de liso, porque se a gente enrola... Não para, ó. A chuva não deixa, né? O clima faz com que ele, os cachinhos ali... A umidade, né? Desmancha, né, amiga? Essa chuvinha, nessa garoinha aí, ela vai e acaba com as escovas, com o cabelo... Acaba com as escovas lá, ó. Até o tempo, você enrolou e... Enrolei, ó. E mesmo assim, ó, tá liso. Bom, infelizmente, né, a gente não tem como controlar isso, né? Então, a gente tem que saber lidar com as adversidades aí do tempo e seguir a nossa vida. Mas o que a gente pode fazer é aproveitar essa nova estação, que é a primavera-verão que chegou, e aproveitar também pra mudar um pouco o seu visual, você que tá enjoado já do seu corte de cabelo, de repente quer dar uma cor diferente pro seu visual. É o tempo, né? É o período. E tem as tendências, né, que chegam junto com essa nova estação, né, Sá? Sim, conforme vai trocando as estações, a gente sempre vem trazendo as tendências aqui. E eu, particularmente, mantenho meu cabelo igual por muito tempo. Você também? Sou mais difícil de mudar. Mas tem muitas clientes, muitas pessoas que mudam de acordo com... Ah, essa cor tá na moda, vou mudar. São mais abertas à mudança. Então, a gente trouxe bastante ideia pra nova estação que tá chegando. E quando muda a tendência, quando muda a estação, a tendência, ela acompanha o estilo da estação. Há muito calor, não tem que ficar com o cabelo arrumadinho. Então, assim, no inverno, é muita gola alta, né, é um cabelo mais sério, um cabelo mais sóbrio. Na primavera-verão, já é igual assim, é igual as roupas, muita cor, né, um cabelo mais despojado, um corte mais despojado. E aí a mulherada faz a festa. Ó, o pessoal tá falando do sorteio. Sorteio. A mulherada de casa não é besta, né, sabe? Quando a Sabina vem, tem sorteio. E quem não quer ser arrumada, né, ficar bonita. Então, hoje, o nosso sorteio, gente, é um corte de cabelo, é isso, Sam? É, um corte com análise de visagismo. Ó, um corte com análise de visagismo. Como que se faz pra participar? Muito fácil. Mostra como que você tá acompanhando o nosso programa. Uma fotinho sua aí assistindo Vitrine Revista. Manda pro nosso WhatsApp 43 3 3 15 13 13, tá bom? Sorteio no final do nosso bate-papo aqui. Torce aí pra você ganhar esse corte com visagismo. Vamos lá começar, então, falando das tendências pra esta nova estação em cortes e cores. O que que a gente tem aí, começando? Pode passar ali pra gente ver, ó. Uau! Cabelos com volumes e ondas. Ai, Sam, não gosto de fazer onda no meu cabelo, não sei fazer, não tenho babyliss em casa. Volume. Não é mais aquele cabelo chapado que estava na moda. Então, assim, é um cabelo com volume. Por exemplo, esse é um corte de chanel, mas ele é com volume. Ele não é um chanel lambido. Ele é um chanel com volume, com uma nuca mais curtinha e a frente mais comprida. Uma outra coisa que vai mudar bastante agora é o cabelo desconectado. O que que é isso? É um cabelo assimétrico. O que que é, por exemplo, assim, um bico maior do que o outro. Um lado um pouquinho maior, um bico um pouquinho maior, pra poder dar essa leveza. Será que pega isso aí? Pega, porque eu já sou adepta dessa ideia faz muito tempo. Porque tem gente que é tão certinha, que gosta das coisas mileticamente. Eu tinha uma cliente que pra cortar o cabelo dela me dava até faniquito, assim. Porque ela era extremamente... E eu não, eu gosto já assim, por exemplo, quando eu analiso o rosto da pessoa, tem pessoas que tem um lado maiorzinho que o outro. E aí a gente faz o quê? A gente disfarça esse lado. Então, assim, eu sempre deixava um bico maior, joga a franja pra esse lado, deixa o bico pra esse lado, desfiado mais pra esse lado. Desse lado, você põe atrás da orelha, pra uniformizar o visual. Você falando, sabe de quem que eu lembrei? Quero até mandar um beijo pra ela, Sara Presotto. Ela usa o cabelo assim, sarinha, e arrasa, né? Não, a Sara é maravilhosa. Aquele corte pra você, ela tem um lado mais... Um lado é mais rapidinho, né? E o outro é maior aqui, né? É linda, né? Um beijo, Sara, saudade de você, viu? Ela já tá na moda, então. Já, a Sara é um ícone, né? O cabelo dela tá maravilhoso e é um cabelo tendência. E ela já tá adepta dele há um tempo, mas não sai de moda. Ele é um cabelo que, pra ela, deu muito certo. Então, volume, tá, gente? Volume, ondas, né? Muito sutis, mas estão presentes. Vamos pro próximo aqui, ó. Deixa eu ver. Desde o corte pixie. O que é isso, o corte pixie? O corte franja longas. Ai, adorei esse aí, hein? Que lindo esse loiro. Maravilhoso, né? Dá até um fanequito, não dá? Dá. Combina com você, experimenta. Experimenta, eu adoro ver as pessoas cortando o cabelo. O pixie, ele é um corte que ele é um chanel acima do ombro, porém, ele não é reto. Tá vendo que ele é todo desconectado ali, ó? Todos, é, pontas mais curtas, mais compridas e a franja longa. Por quê? Porque quando a gente faz esse corte assim, a gente tem que tomar muito cuidado com o formato do rosto, pra não deixar com o rostão. Então, a franja, ela vai fazer esse trabalho de fazer a moldura do rosto. Tá, perfeito, hein? Gostei desse. E a simetria, que é o que eu falei. Vamos perguntar pra Ana Lourenço, se ela é do tipo de mulher que corta o cabelo, tá sempre igual, hein? Você gosta de dar uma mudada no visual? Porque teu cabelo é lindo. É, teve uma época que o meu cabelo era imenso. Eu falei, não, preciso mudar, porque sempre com o mesmo corte reto, né? Mas aí teve uma época que eu cortei assim. Nossa, e teu cabelo cresce rápido, né? Aí agora eu tô querendo cortar novamente, fazer um ombro rero, umas luzes, né? Ó, vamos lá. Diferenciar. Eu acho que é legal você dar essa mudada. Fica lindo. É porque sempre foi loiro, né? Vamos acompanhar essa transformação. Quem sabe? O que você acha, hein? Toma aí, ó, desafio, olha eu, né? Já querendo colocar, falando assim ao vivo aqui, pela Jair, a gente vê o resultado disso, inspirar outras mulheres. Então, vamos conversar sobre isso. Vamos ver aqui o próximo, então, ó. A próxima tendência. Ah, o Bob Long. Olha só ligeiramente abaixo dos ombros, né? Em camadas com textura ou base reta simétrica nas pontas. Esse aí já era uma tendência e voltou a isso? Sim. Esse corte, ele é aquele corte assim, ele não é acima do ombro, ele é um pouquinho abaixo. A base dele é reta e o repicado é só na parte de cima pra dar o volume. E aí, as franjas, né? Esse cabelo, ele fica muito bonito porque ele não é um cabelo que ele vai ficar retinho. Ele, automaticamente, ele já vai ficar ondulado, ele já vai ficar bonito, ele já vai ficar com essa textura que a gente quer agora na primavera-verão, que é um cabelo sem ser muito certinho. Mas, Ussá, esse cabelo aí fica bom pra quem tem bastante cabelo, né? Tem pessoas que têm pouco cabelo que, dependendo do corte, por isso que eu falo assim, às vezes a pessoa chega no salão e fala assim, ah, eu quero um corte que dê volume no meu cabelo. Mesmo que a pessoa tenha pouco cabelo, dependendo do corte, a gente consegue trazer esse volume, tá? Porque o repicado, ele tem o poder de tirar volume e de dar volume. Então, tem que saber muito certinho e diferenciar isso, porque se você repica, tem pouco cabelo, faz um repicado que tira volume e acabou o cabelo. Entendi. Então, tem que ser um repicado, por isso que é importante a base reta, que é pra manter esse peso na ponta e o volume pra cima. Perfeito, então. Então, ó, Bob Long, tá, gente? Isso aí é uma tendência também pra você usar e abusar nessa nova estação. Vamos pra próxima aqui? O clássico Chanel, com um degradê, pra dar um ar mais moderno, é isso? Isso. Ele tá sempre na moda, né? O Chanel é difícil ele sair nessa... O que que muda? Antes, ele tava com um bicão. Agora, ele tá reto, parece a Vitória. Até falei pra ela ali na recepção. Olha, a Vitorinha! Tá na moda. Tá lá na recepção, hein? Lembrou, inspirou. É a Sabrina nessa foto. Hoje, na hora que eu tava mandando as fotos pra Bárbara, eu falei, gente, a cara da Vitória. A Vitória, gente, né, que é a trabalha aqui com a gente, ela teve uma... Ela tinha o cabelo, quando ela chegou aqui, maior, e ela foi e pá! Cortou retão, assim, ó. Bem curtinho. Agora, ele cresceu um pouquinho, ele tá nesse estilo aí. Nesse estilo aqui, ó, exatamente. E o que que é o degradê? O degradê, na questão ali, é a cor também, tá? A raiz um pouquinho mais escura e a ponta levemente mais clara. E um leve repicado na parte de cima pra não dar peso. Você pode ver que ele faz uma voltinha aqui, ó. E ele não fica aquela ponta pesadona. Não fica sem volume na raiz. Tipo, pesou na raiz, ele fica murcho na raiz e com volume só aqui. Então, quando dá esse leve degradê, a gente consegue tirar um pouco esse volume e fazer esse movimento aqui pra não ficar aquele cabelo triângulo. Que é raiz baixa e ponta armada. Armada, tem que fechar aqui baixinho pra aqui ficar mais armado. É, aí, nesse caso, a gente não pode deixar ficar armado aqui embaixo. A gente tem que armar aqui, ó. Essa voltinha. Isso. Perfeito. Vamos pra próxima opção aqui? Espero que a gente esteja aí, né, inspirando as mulheres e colocando coragem. Você que, de repente, tá precisando mudar um visual, já tá cansada, se olha no espelho e fala Ah, esse cabelo não tá legal. Então, corta o seu cabelo, aproveita essas tendências aqui, ó. Tem certeza que com a Sabrina fazer isso pra você, gente, você vai arrasar, porque tem que entender também do rosto, né? Acho que é isso que é legal. Não adianta eu chegar lá e falar, ah, Sá, eu quero fazer um corte desse. Não. Não é, né? Pode ser que não caia bem em mim. Primeiro a gente avalia todo o perfil da cliente e aí eu coloco outras possibilidades pra ela. Se ela não aceitar, não, eu quero esse mesmo, ela vai saber que aquele ali pode não ser o ideal, que ela pode se arrepender depois. É, isso aí tem que tomar cuidado. Isso a gente deixa bem claro. Lisos com movimentos e ondas naturais, com a base reta, com leve degradê, bonito esse aí, né? Mesmo corte da anterior, só que mais curtinho, aqui na altura do queixo. base retinha, um leve degradê na ponta, mas ele mais ondulado, ó, ele mais bagunçado, ó, um cabelo mais bagunçado, aquele cabelo que você amassa assim, ó. Passa um mousse e tá bonito. Mariana Furuti também tá super linda com o cabelo novo. Daqui a pouco ela vai participar falando sobre os benefícios da acupuntura pra enxaqueca e você vai ver o novo visual dela que tá sempre aqui com a gente, tava sumidinha, mas volta e você vai ver. Adorei esse cabelo, viu, Mari? Ficou linda. Agora falando uma coisa interessante, a gente viu até agora só cabelos curtos. Cabelo longo não tá na moda? Então, quem tem cabelo longo, é, nosso caso... É, meu é comprado, mas é meu. É, meu também. É, qual que vai ser a tendência? Se, ah, não gosto de cortar cabelo, gosto dele comprido mesmo, a tendência é usar ele mais repicado, mais desconecto, mais bagunçadinho possível, entendeu? Nosso estilo já, usar onda... Então, continua essa tendência nos cabelos longos também, tá, gente? O cabelo longo, ele é um pouco mais restrito à mudança. É, ele fica... a pessoa que gosta de ter o cabelo longo, ela fica mais receiosa também nessa mudança toda, né? Vamos ver aqui a próxima tendência pra gente ajudar você, ó. Esse cabelo curtinho, lembra minha mãe. Minha mãe tem cabelo curtinho, assim, eu acho que deve... acho não, né? É uma praticidade pras mulheres, não é não? Demais. E aí, fala uma coisa que você falou no início. A gente mostrou o corte, que é um corte que... ele é um ícone, ele não sai de moda. Pras mulheres que gostam de cabelo curto, é um cabelo lindo, a costeleta marcadinha, né? Independente da idade também. Independente da idade. Novinha, mais senhora, mais idosa. É um cabelo prático, bonito, versátil. Pras grisalhas fica lindo, pras que pintam também. Então, assim, ele é um cabelo que não tem erro pra quem gosta de curto. Só que uma das coisas importantes aqui que a gente colocou é o quê? O cabelo é o nosso cartão de visita. Quando você chega, a pessoa olha o teu cabelo. Então, o que que acontece? Não adianta você chegar e falar... Ai, eu vi o cabelo da Maica, eu achei lindo, eu quero igual. Então, peraí. O cabelo da Maica tem a textura assim, a quantidade assim. Então, assim, é bem isso. É, o corte ficou bom pra amiga ou pra atriz que você ama de paixão. Mas pode ser que ele não combine com o seu rosto. Então, por isso é muito importante fazer essa análise. Porque um corte de cabelo errado, ele pode te deixar completamente frustrada. Então, nem tudo que é bonito pra amiga, fica bonito pra você. O formato do rosto é diferente, a textura do cabelo, a quantidade de cabelo é diferente, tá? É por isso que a avaliação, ela não é só do formato do rosto, tá? Ela é uma avaliação geral. Formato do rosto, cuidado da pessoa com o cabelo, como que esse cabelo fica no dia a dia, a pessoa escova, a pessoa lava e sai, a pessoa tem cuidado, é um cabelo hidratado, é um cabelo cacheado, é um cabelo ondulado, a textura desse cabelo, a quantidade desse cabelo. Então, assim, tudo isso é um, entendeu? Uma informação, né? Um conjunto de informações. Que a gente usa pra encaixar o melhor corte pra aquele tipo de pessoa. E aí, você de casa, já se identificou com algum desses cortes aqui? Já se inspirou pra você poder arrasar nessa nova estação? A gente dá uma mudada no visual? Quero ver, em caso você faça essa transformação, mande uma foto sua pra gente, quero ver qual foi o tipo, o estilo de corte, de cor que inspirou você aqui do nosso bate-papo. Tem mais produção pra gente mostrar aqui? Elas chegam lá com os prints da tela daqui, viu? Ah, é? Que bom! Eu gostei desse corte aqui, dá pra mim? Inspira, então. Isso aí, aproveite, ó. Pra finalizar, então, converse com o seu cabeleireiro pra ver se o corte combina com o seu rosto e personalidade. Adorei esse corte, hein? Eu também. Lindo, olha só. Minha cara, esse corte. Maravilhoso esse tom de loiro também, lindíssimo, hein? Arrasou. Vou cortar, tá? Corta, quero ver. Vou, calma. É importante isso, né? A mudança. E você que trabalha com imagem, com salão, Então, acho que você fortalece as pessoas a dar essa mudada, não é não? Nunca fiquei tanto tempo de cabelo comprido. É que daí, uma pessoa que eu conheci, muito influente na minha vida, essa pessoa aqui, ó, me fez colocar mega hair. Mas, gente, mega hair é uma coisa que eu acho assim, que existem momentos e momentos do mega hair. O meu mega hair, no caso, o meu cabelo é pouco. Então, ele é mais pra dar volume, né? No meu caso, agora também, porque o meu cabelo já tá do tamanho D. E aí, tem que ter um cuidado especial. Então, se você, de repente, tá querendo gastar muito, meu amigo, pense, repense. E perder tempo, tá? Porque demora, gente, pra amar. Deixa eu mostrar aqui quem foi a sortuda que vai levar esse corte com o visagismo da Sabrina Teixeira, Vanessa Panzanato. Tá lá ligadinha, ó. Pegou um clique ali do nosso momento geral aqui do nosso estúdio. Vanessa, muito obrigada pela sua audiência. Lembrando, gente, que a pessoa que ganha esse voucher tem uma semana pra utilizar, tá? Então, assim que a gente sair daqui, que a Sabrina já entra em contato com você, já agenda o seu horário pra você receber essa transformação e essa mudança na sua vida. Deixa eu mostrar o Instagram da Sabrina Teixeira também, que eu sei que o pessoal adora acompanhar os nossos participantes aqui, entrevistados. E lembrando que você pode mandar sugestão de assunto. A Sabrina gosta de trazer as informações, né? Os assuntos que vocês querem ver aqui. Então, de repente, tem algum assunto que a gente não falou aqui ainda, já manda pra ela no direct ali, ó. Manda uma mensagem. Tem alguma dúvida? Também manda lá que a Sabrina responde pra vocês, tá bom? Sá, muito obrigada. Eu que agradeço. Um beijo pra você. Até amanhã, tá? Quer dizer, lá no salão, né? Deixa eu falar pra vocês. Já experimentou as delícias do pastel mel, gente? Já? Tá vendo aí, ó? Quem já experimentou sabe do que eu tô falando, né? Tudo muito gostoso. E agora, depois de vários meses de estudo, você pode levar pra casa, gente, essas delícias. É a nova linha de congelados do pastel mel, tá? É o mesmo sabor, tá? Sem aqueles gelinhos que normalmente a comida congelada deixa. Eles estudaram bastante pra que isso não acontecesse. Então, o valor é mais barato do que na loja. É isso mesmo. Você vai comprar aqui, por exemplo, uma lasanha. Tem outro sabor aqui, ó, tem a panqueca, tem o estrogonofe, tem os molhos. Tem ali também as caldinhas pra você saborear com o waffle. Olha, é um prato, uma opção mais gostosa que a outra, tá bom? Você pode preparar no conforto da sua casa e ainda mais barato. Então, tem molho bolognesa, molho italiano, molho provence, molho quatro queijos. Todos embalados aqui, ó, na embalagem de 350 gramas. Tem chocolate, ganache, doce de leite, maçã caramelizada. A pimentinha, que é super famosa, é uma delícia. Então, não perca tempo. Peça já o seu pastel mel pelo Telemel 3324-0101. Esse número também é o WhatsApp, tá bom? Ou você pode baixar o aplicativo do pastel mel e pedir essas delícias aí no conforto da sua casa. E olha que bacana. Isso aqui é muito prático. Você pode preparar. Vai só tirar essa embalagem aqui, ó. A tampinha. Já coloca no forno. Tempinho ali, ó. Rápido, rápido, rápido pra você preparar e saborear, tá bom? Fica a dica aí pra vocês. Você sofre com crise de enxaqueca, gente? Sabia que a acupuntura pode ser uma opção de tratamento pra amenizar esses problemas? Esse problema? Bom, quem explica melhor pra gente é a fisioterapeuta Mariana Furuti. E você de casa pode enviar sua dúvida pra nós aqui através do nosso WhatsApp, tá bom? 43-3315-1313. Mari, tudo bem? Seja bem-vinda com esse visual novo, hein? Arrasou. Foi difícil mudar? Ai, você sabe que eu já tava, assim, há um bom tempo pensando, né? Você tinha o cabelo comprido, né? É, gente, eu tinha o cabelo super comprido, mas aí recentemente eu fiz 30 anos, falei, não, é um novo ciclo da minha vida, tá na hora de mudar, idade nova, energia nova. E você tá bem no visual, você tá bem na tendência, né? Com desconecto aqui na frente, ó. Isso, assimétrico. Mais curto, né? Assimétrico, né? Ficou linda, mais linda ainda. Parabéns. E diz uma coisa, a acupuntura, que é a sua especialidade, que é uma das suas especialidades, ela pode ajudar as pessoas que sofrem com dor de cabeça, com essas crises de enxaqueca, é isso? Isso. Na verdade, como eu sempre digo, o carro-chefe da acupuntura é justamente a analgesia, o alívio de dor. Então, dores musculares, dores de cabeça, dor de estômago, a acupuntura, ela vai atuar muito bem. Mas uma coisa que as pessoas precisam entender é que, pra nós acupunturistas, o simples sintoma de dor de cabeça, de enxaqueca, não diz muito pra nós. Então, a gente precisa observar essa dor de cabeça desse paciente, ver se tem padrão, se não tem padrão. Da mesma forma que quando você vai ao médico, né? Ele vai investigar certinho, ver quando isso começou, se tem alguma hora que ataca região da cabeça, o topo da cabeça, a lateral, a nuca. Porque esse tipo de dor tem vários pontos na cabeça, é isso? É. A gente precisa entender que os canais de acupuntura, os meridianos, eles passam por diversas regiões do corpo, inclusive na cabeça. A gente tem um monte de canal na cabeça. Tem aqui, acho que você mandou aqui, pessoal, deixa eu colocar aqui na... Tipo de dor de cabeça, ó. Tem enxaqueca, tensional e estresse. Explica pra gente, Mari, o que você pode falar sobre isso? Tá. Essa é uma forma, assim, mais ocidental, né? Mais nossa da medicina de caracterizar as dores de cabeça, né? Por exemplo, a dor de cabeça tensional, contração muscular, que tem uma relação com tensões emocionais, certo? Essa é uma dor de cabeça que ela é mais característica, né? A gente pode juntar a tensional junto com a estresse. Inclusive, fiz até post, falei sobre isso semana passada, sobre a dor de cabeça da primavera. Então, nessa estação do ano, essas primeiras semanas, principalmente de mudança de estação, tem muita, mas muita gente com dor de cabeça. Mas é uma dor de cabeça associada à irritabilidade, uma dor de cabeça associada a zumbido, uma dor de cabeça associada à tontura, à alteração visual. E isso tem uma relação com a mudança climática, por exemplo. A pessoa nasce com esse problema de dor de cabeça ou ela adquire com o tempo? Ou é questão do momento mesmo? Pela visão da acupuntura, você pode ter os dois cenários. Você pode ter alterações que vêm desde lá do período intreembrionário, como você também pode estar sujeita a desenvolver dor de cabeça pelo seu estilo de vida. Alimentação. Nossa! Alimentação influencia muito, né? Absurdamente, absurdamente. Tanto que na acupuntura, engana-se quem pensa que vai para a acupuntura e vai simplesmente deitar na maca, vai receber as agulhinhas e está tudo bem. Não, a gente precisa investigar o seu estilo de vida. Muitas vezes a dor de cabeça sua está relacionada à sua privação de sono. Você não dorme adequadamente. Você não toma água como você deveria tomar. Você está se alimentando de uma forma inadequada, elegendo alimentos inadequados. E com isso você vai prejudicar a saúde, sua saúde energética, seus meridianos. A dor de cabeça frontal mesmo, aquela dor de cabeça de peso, para nós é uma dor de cabeça relacionada a alterações do meridiano do estômago, que podem estar relacionadas à privação de fome, à privação de alimento. Então você pode estar com a dor de cabeça porque você não comeu, como você também pode ter uma alteração nesse meridiano. e comendo alimentos muito gordurosos, alimentos refinados, alimentos, não pensar, alimentos que vão prejudicar. Massa, processados, pimenta. Você pode ter esse tipo de dor de cabeça. E aí as pessoas buscam tomar um medicamento e aí a gente passa, ela vai estar enganando aquela dor de cabeça por um período só. O certo é você fazer um tratamento, é descobrir o porquê que essa dor de cabeça vem em você. Exatamente. O que é aquela dor de cabeça que a gente sente quando está aqui, ó, as veinhas ficam saltando? Essa é a dor de cabeça, a característica da primavera. Ah, é? É. Porque acontece. Agora na primavera... Não que eu esteja agora, tá, gente? Mas é incrível, né? A gente coloca a mão aqui, ó, parece que a veia vai explodir. É a dor de cabeça da TPM, é a dor de cabeça da irritabilidade e vai aumentar agora na primavera. Por quê? Na primavera a gente tem um aumento do fator climático vento. Então todo mundo aqui de Londrina e região percebeu o quanto esses dias ventou. Muito. Além de esfriar, né? Tá um clima meio atípico. Mas assim, o fator que predomina na primavera é vento. E o vento, quando ele entra em contato com a nossa pele, ele ganha os nossos canais, ele entra pra dentro do nosso organismo, por ele ser um fator climático muito yang, muito intenso, muito explosivo, ele sobe. E a parte mais alta do nosso corpo é a nossa cabeça. E isso justifica essas dores de cabeça que as pessoas vêm sentindo, especialmente em região de têmporas, porque aqui a gente tem o meridiano, que é muito sensível ao vento, que passa bem aqui na lateral da nossa cabeça. Então, por isso zumbido, por isso tontura, por isso essa dor de cabeça, essa sensação de pulso. Parece que você tem alguma coisa apertando a sua cabeça. Nossa, parece que vai explodir, né? Que incrível isso. Isso, exatamente. Agora eu vou saber, quando começar a sentir, vou lembrar de você falando tudo isso aqui. E aí fazer acupuntura, né? Porque de alguma coisa também tá errada. Agora acupuntura, tem pergunta chegando, mas antes eu pergunto aqui, qualquer pessoa pode fazer? Qualquer pessoa pode fazer acupuntura. Qualquer uma. Homem, mulher, adolescente, criança. Tá nenenzinho. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Não tem contraindicação. Nenhuma. Perfeito. E é uma vantagem, né? Uma vantagem. Porque as medicações... Na verdade, eu falo que, eu gosto de falar sobre esse assunto, gente, que são terapias, são opções, né? Não medicamentosas que a gente tá usufruindo. E se não tem medicamento, se é nada que vai ingerir, vai trazer mal pra gente, então bora fazer, testar, conhecer. Por que não fazer, né? Aproveitar dessas ferramentas. Ó, tem pergunta chegando, deixa eu ver qual que é a dúvida aqui do nosso telespectador. É a Jéssica. Já tentei de tudo. Nem remédio mais me ajuda. Preciso ficar no escuro e por um bom tempo até me recuperar. A acupuntura funciona nesse caso? Nossa, isso é duro, hein, Jéssica? Ficar no escuro aí é uma dor. Lembro que a minha irmã, quando tinha essas dores, ela tinha que ficar também no escuro. A claridade incomoda a pessoa, né? É. Jéssica, a acupuntura vai te ajudar e vai te ajudar bastante, tá? Eu mesma sou prova disso. Eu já tive esse tipo de dor de cabeça, já fiz inúmeros tratamentos em neurologista, fiz ressonância. E é uma dor de cabeça, muitas vezes, onde você vai ao médico, você elimina todas as causas orgânicas possíveis. Então, muito provavelmente, você pode ter, sim, uma alteração de ordem energética. Então, a gente precisa sentar, conversar, eu preciso te ver, preciso saber exatamente quando isso começou, se tem padrão, horários. Eu preciso saber da sua alimentação, do seu sono. Mas, assim, eu sou suspeita pra falar, não só porque eu sou acupunturista, mas como eu resolvi a minha dor de cabeça com a acupuntura, tá? A acupuntura realmente vai te ajudar. Eu sei que é um sofrimento e nós acupunturistas, a acupuntura, ela pode te ajudar, com certeza. Gente, a Mari é uma apaixonada pelo que ela faz, né? Então, o que ela fala aqui com muita propriedade, dá pra perceber a forma que ela é bem afirmativa naquilo que ela oferece. Então, Jéssica, tá aí uma opção pra você. A acupuntura, já tentou? Se não, tá aqui, uma pessoa excelente pra você experimentar, tá? Deixa eu ver a próxima pergunta aqui. É a Luana que tá junto com a gente. Já ouvi falar do piercing para enxaqueca. É a mesma coisa da acupuntura? Então, a questão do piercing, tem muita coisa, né? Vira e mexe, tem umas modas, umas tendências. Já ouvi falar desse mesmo piercing pra emagrecimento, por exemplo, né? Até pra emagrecimento, isso eu não tinha ouvido nenhuma, amiga. Tem, tem sim. Sério? Jesus. Mas o que que acontece? Vai de profissional pra profissional, dentro da acupuntura a gente tem várias vertentes, várias escolas. Eu não tenho, os meus estudos não foram desenvolvidos em cima disso, mas pensando assim, por uma lógica da minha prática clínica, eu acho que é um pouquinho complicado. Porque o que que acontece? Quando você coloca um piercing, você tá fazendo uma lesão que é permanente. Por mais que você tire aquele piercing, aquela cicatriz fica. Então, o tecido, ele não se regenera. E pra nós acupunturistas é muito importante a gente ter um tecido íntegro pra trabalhar, ainda mais no pavilhão auricular, né? Que é o piercing na orelha. A gente tem pontos muito próximos um dos outros, sabe? E aí, quando você faz um piercing, um alargador, alguma coisa assim, você perde aquele ponto. Não que ele deixe de existir, mas pra nós acupunturistas é muito difícil localizar ele, entende? Então, a gente não consegue ser tão específico, tá? Mas o que dá pra ser feito é você fazer a auriculoterapia, que são aquelas sementinhas, aquelas abelinhas. Isso, é, funciona, hein? Isso, exatamente. Você já fez com você. Maravilhoso. Fica a dica aí pra você. Cuidado, viu? Até porque o piercing é super perigoso, dependendo, né, com o tipo de profissional que você coloca, tá? Então, vai pra acupuntura. Deixa eu ver aqui a próxima. É a Bárbara. Para fazer acupuntura, precisa estar com a dor? Ou posso fazer qualquer, a qualquer momento? Ai, Bárbara, meu sonho é um dia as pessoas realmente, assim, terem esse despertar pra saúde, sabe? Falar assim, não, hoje eu não tô com nada, mas eu não quero ter nada, então eu vou fazer acupuntura. Prevenir. É a prevenção. É a prevenção. Assim, seria o ideal, realmente, porque com a acupuntura a gente ajuda a resolver muitas situações e evitar, né? Porque a gente, através de orientações e de estímulos das agulhas, a gente consegue reestabelecer ou melhorar, por exemplo, aquilo que a gente chama na acupuntura de o Haiti, que é o sistema de defesa. Olha que bacana. A gente pensar, ter um pensamento preventivo, evitar que você tenha lesão, evitar que Mas sabe o que a gente tá queria saber, Mário? Vamos supor assim, eu tô com a dor de cabeça, eu tenho que tacar a dor de cabeça pra ir fazer acupuntura? Não, né? Eu vou prevenir fazendo no dia que eu não estiver com a dor. Exatamente. Você pode procurar um acupunturista quando você estiver com a dor, mas é muito melhor, é muito mais interessante, você vai relaxar. Quando eu tô com a dor, se eu procurar você, você já vai, na hora que você já aplicar a acupuntura, já vai amenizar ali na hora? Sim. É? Sim. Isso que acontece. Então, ao invés de tomar medicamento, vai lá, coloca as agulhinhas ou a sementinha e já e ameniza. Isso. Que interessante, que legal. Vamos pra próxima aqui, mais uma pergunta chegando. Marlene, boa tarde. Hoje tem enxaqueca com aura, crônica desde criança. Hoje tenho 59 anos, é muito difícil conviver com essa dor, com certeza. Será que a acupuntura pode me ajudar? O que é a enxaqueca com aura? Sabe me dizer? Aquela alteração de irritabilidade. Ah, tá. Deve ser um tipo de enxaqueca. É um tipo de enxaqueca. É uma dor de cabeça bem forte. E é crônica. É, ela é crônica. É o mesmo esquema da dor de cabeça do tipo do fígado, tá? Alteração lateral, alteração visual, sensibilidade à luz. Então, sim, a gente consegue trabalhar com acupuntura e também indicação, né? Questão de alimentos. Eu não sou nutricionista, então eu não passo cardápio, mas eu posso falar pra você. Alimentos, né? A gente pensar em as propriedades energéticas do alimento. Então, alimentos verdes escuros, alimentos cítricos, ácidos, por exemplo, né? Pensando num caso ideal aqui. Mas eu precisaria conversar mais com você. Mas nesse caso aqui, a acupuntura pode ajudar ela. A acupuntura pode ajudar, sim. Aí, ó. E tenta lá, então. Tá bom, gente? Olha, várias perguntas chegando. Desculpa a gente não conseguir responder todas, mas manda uma mensagem pra Mari no Instagram dela, ó. Tá aqui, ó. Mariana Furuti. Mariana Furuti. Ela sempre tá postando ali, ó. Tem até o corte de cabelo. Tem várias informações. Um beijo, Mariana Furuti. Nosso querido parceiro. Faz tempo que não vem preparar uma coisa gostosa aqui pra gente, viu? Esse é o Instagram da Mari, ó. Enquanto as sessões da acupuntura, eu emagreço. Tenho dor de cabeça também, porque a acupuntura é bem amplo, né? O leque dela de trabalho, de forma que pode ser utilizado pra tratamento na vida, né, Mari? Com certeza. É muito bom. Obrigada, meu amor. Sempre uma honra ter você aqui, tá? Tá lindo com esse cabelo novo, tá? Ah, é sempre uma delícia estar aqui. Obrigada pelo convite. Volte sempre, tá bom? Obrigada. Dúvidas sobre o custo de um tratamento com implantes dentários, gente? A Oral-Sin, número implantes dentários do Brasil, tem um recado especial pra você que quer realizar o sonho de recuperar o seu sorriso. Dá uma olhadinha aqui, ó. Existem vários tipos de implantes, técnicas e indicações, sempre respeitando as características e o histórico de saúde de cada paciente. Por isso que, antes de tudo, você precisa passar por uma avaliação com um profissional especializado. De preferência, uma clínica de renome com uma Oral-Sin, a número 1 em implantes dentários do Brasil. Fale com a gente. E aí? E aí? Entendeu o recado, né? Então, ligue agora, gente. Já agende a sua avaliação no telefone 3375-2400 ou através do WhatsApp 998-22-0018. Tira uma foto aqui, ó, também das nossas informações pra você já ligar e marcar o seu tratamento. Descubra o tratamento certo para o seu sorriso com Oral-Sin, a clínica mais indicada do Brasil. E vamos pra um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem vida de pet, tem receita gostosa aqui na nossa culinária pra você. Uma torta de limão facinho pra você preparar ainda hoje aí na sua casa. Então, não saia daí, é rapidinho.